Você sabe como é que é uma aula de skate do zero? A gente vai te ensinar agora, nesse ato... Segundo! Principalmente se você tem medo de começar isso aqui, hoje trouxemos uma menina. Chega aí, Mel. Ela tá começando a andar de skate, vai amassar tudo aí hoje com a gente, porque a gente vai dar umas dicas. Vai ser uma primeira aula de skate dela, e a gente vai mostrar o progresso aí pra vocês, como é que vai acabar acontecendo, né? Tá rolando. Tá falando aqui, pô, já tava aprendendo antes de a gente começar aqui, cara. Não, já aprendeu rock'n'roll, nunca tinha mandado. Foi ali, deu umas dicas, já voltou sozinha. Muito chilling, então é isso. Bora ver como é que vai ser essa primeira aula aí. Se tu quer fazer uma aula de skate também aqui com os nossos professores, tá o link aqui na descrição. Então é só entrar em contato e você vai ter a melhor aula possível. E aí, vamos começar? Bora, bora. Anda sozinha aí, que eu quero ver o que você faz primeiro, pra gente analisar. A primeira parte pra gente fazer uma aula maneira é analisar como é que tá a parada. Nossa, eu caí agora pra sacar com a minha irmã, não ficou bom, né? Vamos baixando. Mas é aqui da Viu. É aqui da Viu, meu amor. Ó. Consegue mandar o rock'n'roll agora? Vai tentar, né, Zé? Rock'n'roll, trick mais básico aí na rampa. Ela já dropou, vai mandar o rock'n'roll agora, vamos acompanhar aí. É esse, ele acabou de me ensinar. Eu nem preciso dar a mão que ela vai acertar de prima. Vai, chama. Tô falando, ela acabou de aprender. Às vezes você leva jeito pro esporte e nem sabe, né? Então, vamos lá. Vai, nole laser agora. Qual? Nole laser. De back. Vou fingir que eu sei essa. Tô de sacanagem. Então hoje ela já vai aprender a mandar o ollie andando, vai ser um grande progresso aí. Ó, ó, mas não é um ollie baixo não, tá? Você tá caindo pra trás porque a sua base tá assim, ó. Você tá botando o pé aqui. Assim, o pé? É, sim. Olha! Por isso que ela parece que já anda bem pra c******. A postura dela é perfeita. Sério? Aham. Cara, é porque as pessoas não sabem disso. Mas a postura é a coisa mais importante, tipo. Se for agachar pra mandar o atrito, você agachou certinho, assim. Tipo, a gente que agacha pra cá, errado, assim, o negócio sai de baixo. Quando você agacha reto, ele vem reto. Você agacha ele certinho, assim. O ollie dele faz um movimento perfeito. Pô, tu não viu nada? Manda aquele olliezão. Caralho. Meu óleo bem preguiçoso, sem frio. Meu óleo horrível. Eu não sei mandar ollie, né? Tipo, muita gente quer começar a andar de skate. Tá ligado? Quando você já vê que a pessoa é meio bansa, assim, antes dela fazer qualquer coisa. Ela anda meio assim, ou sei lá, a postura dela já é meio zoada. Não, tá tudo certinho, assim. Eu não arrastei o pé, né? A parte mais importante que tu já tem, que é saber o tempo de chutar, então. Só pra você pegar o tempo certinho. Vai, vai nessa velocidade assim, devagarinho. Aí, perfeito. Bota a mão na lixa dela, só pra tu ver. Tá sem lixa? Não, passa a mão. Tá foda, né? Fecha o skate nele, parece melhor pra tu? Acho que o meu é bem mole, mas... Podemos ver que eu aprendi o que é lixa. Isso aqui tu tá de sacanagem. Ela pegou assim, pegou o skate e falou, nossa... O Diego falou que é uma merda. É uma merda não. É só ruim pra caralho. Deixa eu ver de que é que... É muito diferente. Você vai colar teu pé agora. Eita! É muito diferente esse skate, que é isso. Porra, eu tô andando, calma aí. Olha, vai rolar. Olha, tá vendo a mão? Feito perfeito. Feito perfeito. Agora é só fingir que... Sério? É, lógico. Agora manda o Ollie só assim. Cara, é porque você já tá tão bem, tão perto da parada, que tu conseguir fazer ele agora, já vai ficar perfeito. Tá posturado certo aqui. Só que às vezes, faz assim, tá ligado? Aham. Pro Ollie sair, tem que conseguir chutar ele pra frente pra ele fazer o segundo movimento, né? Porque tem o primeiro aqui, o segundo é lá. Você vai bater aqui e jogar ali. Tu levanta o seu pé de trás, então, tipo, você vai popar, chutar pra flicar e levantar o seu pé de trás. Vai junto, com a flicada. Oh! Olha pra ele, cara. Não, cara. Não vai, chama, chama. Quando eu penso muito, não vai. Quando eu não penso, vai. Tenta mais uma volta aí, eu quero analisar o que mais que ela tem aí no arsenal. O Ollie tá irado já. Mãozinha. Ah, não foi. É exatamente isso. Vai, chama. Quase foi. Agora foi, hein? Ninguém percebeu, não, que ela saiu correndo, jogou skate, que nem profissional. Quê? Saiu correndo, jogou skate, que nem pro. Que nem profissional. Essa é isso? Você jogou skate? Essa é isso. Você vai querer continuar a fazer esse progresso seu pra galera ver tu evoluindo e enxigar outras pessoas. Por muito tempo eu fiquei, tipo, com vergonha de ir na pista só por, sei lá, por não andar, tipo, como as pessoas que estavam andando direto na pista. Só que, cara, skate é prática, tipo assim. Eu não ando todo dia, então eu tenho que ir lá e f*** fazer o que eu quiser, sabe? Fazer, tipo, o que eu tiver vontade, porque eu gosto, sabe? É uma coisa que, tipo, eu tenho que fazer. Independente se só tiver homem. Enfim, é isso. Aí, na rampa maior, só porque tá sombra? Nossa. Tem que slide do outro lado do cachote. Será que eu consigo? Porque o meu estampo é isso. É que ela tem o mais importante, que é o jeito em cima do skate. O jeito é a base dela, né? Ela tem a base boa. Parece até de mentira, né, mano? Não dá mal, cara. Não dá mal. Pô, gente, vocês estão me ensinando ou vocês estão? Não. Não, é que o progresso tá sendo mais rápido que o normal. Não é sempre que você vai evoluir tanto assim em uma aula, né? Vai, dá o drop lá. Se você ficar pensando demais, tem até a chance dela. Mas agora quase... Você só vai então... Caralho! Nem precisou da mão, ah, p***. Que isso? Mas eu juro que eu não pensei em nada, tipo, mensário. Você dava, tipo, um branco, assim. Brabo. Nossa, agora eu fiquei chocado até. Ah, mano, acabaram as rampas grandes aqui. Acho que a gente vai... Eu quero de mar. 100 mil likes. Vai, vai, vai. Então agora é muita pressão, calma. Muita pressão. Não, vai, aproveita. Se tu mandou, é bom você mandar pelo menos três vezes a manobra. Pra ficar no pé. Porra, essa aula rendeu pra caraca. Se fosse todo mundo assim, já aprender várias tricks na primeira aula, né? Que nem todo mundo tem tanto jeito. Mas mesmo se não tiver, tem os melhores estruturas pra te ajudar. Não é legal você comparar com você nunca, tá ligado? É, lógico. Cada um evolui de um jeito, num ritmo. Mas também os professores são bons pra car... Uma salva de palmas. Ih, f***. É, é assim, vai, vai, vai. Não tô entendendo nada. É assim. É uma perto de mão do skate de São Paulo. Ih, porra. Cara, essa pista é muito maneira. Maneira mesmo. Porque ela é, tipo, pequena, média, perfeita. Ó. Ela joga já mais no gás, né, mano? Mas aí é legal se der um óleo, né? Se você não consegue usar o óleo, tipo... Não, relaxa. É exatamente isso aí que tem que fazer. Vou te pegar mais a velocidade aqui. Boa! Uma coisa importante, tu sabe cair? Isso é uma boa pergunta. Faz uma demonstração de uma queda aí na cama. Tipo, rolamento? Já caiu alguma vez? Já caiu. Rolou, tu caiu esse f***? Mas antigamente, quando eu andava, eu caía direto. Mas, tipo, eu parei de andar um tempo. E agora que eu tô voltando. Tipo, o Panajot tá dando uma força. E vocês tão me ajudando. Mas... Mas... Das vezes que tu caiu. Às vezes que eu caí. Me f***. Ah, cheguei, velho. A coisa mais importante do skate é saber cair. Pode jogar as suas partes que são, tipo, o seu joelho, sua cabeça, obviamente. Sim. Cotovelo, você tem que jogar. É, essa parte. Tem que jogar essa parte aqui que tu vai fazer o rolamento, tá ligado? A ideia é tu continuar movendo. Normalmente as pessoas, elas caem. Tipo, ah, travou aqui. Cara. Pessoa, cai aqui, ó. Cai chapada. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Você cai, tipo, uma merda. Eu ofereci a mão, mas ela já dropou dali sem a mão. Mas eu saí do skate. Deu medo. Dá um medo. Você acertou. Só não acreditou na parada. Acredita. Vai. Vai ser. Vai. Vai ficar, só ficar. Boa. Boa, boa, boa. Cai feião. O problema é que esse chão é bom pra rasgar uma calça dry fit. Nossa, é verdade. Vai, fixa bem o pé. Fixa bem o pé. É. Não achei que eu ia ter coragem de descer isso e nem aquilo. Vai, volta. Lógico. Então vai, chama. Ali? É, lógico. Uau. Tem que saber o pé pra ele não descolar, acho que é. Uau. Perdi. Ela tirou muito. Bravo. Não consegue o bagulho. Pô, essa aula foi absurda. Quanto ela evoluiu assim do início, mano. Pô, obrigadão. Vocês são muito bravos. Ela tirou muita onda. Pô, foi uma aula de 15 minutos, mano. Imagina, uma aula de uma horinha aí. Aí, tem as profissões do 2S aí. Dá pra você fazer aí toda semana umas duas, três aulinhas. Eu já... P***. Tá ficando muito rápido, mano. Com as três aulinhas, eu vou querer parar. Não, isso aqui foi uma demo, né? Isso aqui foi 15 minutos de aula. Se tu fica três aulas por semana, em dois anos, você é pro. Tá bom. Segunda das estatísticas. Manda pra geral. Faz a maratona 2S. Se ainda não garantiu tua aula, tá aí na descrição. Se inscreve aí nas bolinhas, galera. Tamo junto. Valeu. E é nóis. Uuuuuh.